Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. O senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, gravou uma mensagem agradecendo aos piauienses pela mobilização. Haveria uma reunião no último sábado, dia 2 de julho. No entanto, por motivo de força maior, se encontra o tempo de ser adiado. O senador, mesmo assim, gravou um vídeo, fez questão de se manifestar aos piauienses e, principalmente, em agradecimento à mobilização da presidente estadual do partido, do jornalista Samanta Cavalca, e ao pré-candidato a governador, o coronel Diego Mello. Mas ele também criticou a postura da governadora Regina Souza em manter altos os preços do ICMS, o que, por sua vez, também mantém elevados os preços dos combustíveis aqui no estado do Piauí. Pelo contrário, ao invés de baixar, como está acontecendo na maioria dos estados, a governadora fez sua ingressar na Justiça e ingressar no Supremo Tribunal Federal juntamente com outros governadores para manter os mesmos valores do ICMS. E foi exatamente esse ponto abordado pelo senador Flávio Bolsonaro na sua fala. Assista. Meu abraço especial a todos os patriotas piauienses. Fiz questão de gravar esse vídeo para agradecer todo o apoio e o carinho de vocês com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Um presidente amigo do Piauí, porque mesmo com guerra e pandemia, o governo Bolsonaro foi o que mais investiu aí no estado e no Nordeste. Desde a água da transposição do São Francisco, que chegou a mais de 500 cidades nordestinas, as famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, que vai passar de 400 para 600 reais por mês, atendendo a mais de 18 milhões de brasileiros. Tem o Auxílio Gás, as centenas de obras que o presidente Bolsonaro concluiu, as milhares de casas que construiu e entregou, os bilhões que mandou para salvar vidas e alimentar milhões de brasileiros durante a pandemia, mostram o quanto o presidente Bolsonaro tem compromisso com o Piauí, com o Nordeste e com o Brasil. Enquanto Bolsonaro zerou os impostos federais sobre combustíveis, infelizmente, a governadora do Piauí fez exatamente o contrário. Entrou na justiça para impedir que o preço dos combustíveis diminua. Isso é um crime contra os piauienses, um crime contra o Brasil. Mas hoje é dia de festa, de esperança, de futuro, do futuro que nós queremos para os nossos filhos e netos. Não vamos permitir que a bandeira do Brasil seja manchada de vermelho. O Brasil é uma pátria amada e defendida por cidadãos de bem, e não serão baderneiros nem um ex-presidiário mentiroso que irão destruir as nossas famílias e a nossa nação. Vamos em frente. Obrigado, amiga Samanta Cavalca, presidente estadual do PL. Obrigado ao coronel Diego Melo. Obrigado à senadora Eliane Nogueira e ao nosso ministro Ciro Nogueira. Obrigado de coração a todos os piauienses. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre essa questão. E o que se observa é que a governadora entrou na justiça para não ter que baixar os valores do ICMS, porque estando subjúdice, evidentemente que tem que esperar a decisão do Supremo, em face dessa medida, nos estados que realmente ingressaram com essa ação judicial. Então, é muito provável que o Supremo Tribunal Federal, por conta das decisões que tem mantido em razão das postulações do PT, decida contra a economia popular, decida contra o interesse da sociedade, que é reduzir os preços dos combustíveis e garantir o controle da inflação. E o que a gente observa é que o combustível, de fato, está baixando em várias cidades. Nós tivemos, por exemplo, em Campinas, o etanol sendo vendido a menos de R$ 5,00 e a gasolina a menos de R$ 6,00. E várias capitais brasileiras registram a mesma situação de acordo com manifestação de internautas, enquanto que no Piauí nós temos uma situação bem diferente. Aqui, continua-se cobrando ICMS de 31% sobre os combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro mandou uma mensagem aos piauienses e também falou sobre a situação. Ele disse que realmente essa questão do preço dos combustíveis, ela deve cair e isso contribui para pressionar os governantes estaduais, no caso aqui do Piauí, a governadora Regina Souza. Olá, meu amigo do Piauí. Estou aqui em Salvador, na nossa Bahia, no nosso Nordeste. Quero mandar um grande abraço a todos vocês. Dizer que passamos momentos difíceis, a economia está indo bem, estamos recombinando. Vamos contra o fica em casa, a economia te vê depois. Atendemos aos mais necessitados. Fizemos o possível para a nossa economia não quebrar. Vocês se lembram do auxílio emergencial? Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Ou seja, fizemos de tudo para o Brasil dar certo. Ou melhor, para o Brasil não parar. Assim foram os programas do Pronamp, do Bem, Marro de São de Empregos. Aprovamos muita coisa apesar destes dois anos de pandemia. Lamentamos a todas as mortes. No momento, você já deve estar sentindo por aí, que o Nordeste parece que vai levar um pouquinho para os governadores, todos tentarem na justiça, contra a redução dos impostos, nos combustíveis, mas o Brasil todo já está sentindo a queda do preço dos combustíveis. E vai cair mais ainda, pode ter certeza. Também a semana, aprovamos no Senado a majoração do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, bem como estamos dobrando o vale-gás, entre outras coisas. A todos nós, dias melhores virão. Nós sabemos disso, com trabalho, com determinação, com vontade, com esse povo maravilhoso do nosso lado. E o mais importante, o nosso Deus antigo é brasileiro. E nós temos fé na nação, com a plástica, o Brasil é uma potência mundial. E vocês sabem, além das questões materiais, somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero e contra a liberação das drogas, diferente de outras pessoas. E nós defendemos também a nossa sagrada família. A todos de Piauí, um grande abraço, até uma nova oportunidade, Deus quiser. Boa sorte a todos que nos apoiam e que estão ao lado do nosso Brasil, no Piauí e no Nordeste. Valeu, pessoal! No meu ponto de vista, é preciso que haja um pouco mais, é preciso que haja manifestação da população. A população deve se manifestar e cobrar que a governadora, nas ruas, que a governadora cumpra a lei federal, ao invés de ficar buscando na justiça por filigranas que atentam contra o interesse da população. E, para finalizar nosso vídeo, eu queria só registrar o fato de que esse evento que mostra aquela participação do Lula na Bahia, com aquela manifestação popular, na verdade, ali trata-se do cortejo dos caboclos, de acordo com as informações que nós já obtivemos hoje. E essa caminhada se realiza todo ano, tradicionalmente, no dia 2 de julho, exatamente nas comemorações das lutas da independência. E as cores que a gente vê ali são as cores da própria Bahia. Eles aproveitaram aquela procissão e meteram alguns pelegos no meio, muito provavelmente a preço de ouro, são os famosos mortadelas, e meteram o próprio pelego de garanhuns no meio para dizer que se tratava de uma manifestação de apoio a esse marginal condenado e que está temporariamente em liberdade. A procissão do caboclo acontece todo ano, no dia 2 de julho, desde tempos imemoriais, acontece exatamente para marcar a independência da Bahia. É o chamado desfile de 2 de julho. Dessa forma que os soteropolitanos chamam esse evento que aconteceu e que o PT tentou tirar proveito em face do elemento condenado e temporariamente em liberdade. É uma festa de caráter cívico, comemorativa da independência do Brasil em terras baianas e que não tem nada a ver com um cortejo de apoio ao pré-candidato do PT. E a propósito das manifestações do PT na Bahia, neste dia 2 de julho, um internauta gravou um vídeo e publicou nas suas redes sociais para mostrar de verdade como se deu estes eventos. Você sabe o que era essa? Deixa eu ver aqui, gente. Agora é 12h31. A fila do TAC para pegar o pão ali, pão com café, com cinto. E aqui é Lula. Cara, pelo amor de Deus, cara, seja sincero, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha para isso, cara. Que vergonha. Aí o que acontece? Eles vão botar a câmera em cima do povo para não mostrar isso aqui, ó. Para não mostrar isso. Caralho, mano. Olha para isso, velho. Gente, presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Lula para agora, você viu? Toma agora. Lula para lá. Eu acho que deveria ir mais. Eu achei que o evento só pula no celular. Eu não sei porquê, mas era para estar com mais pessoas aqui. Não sei porquê, ainda estava azul ainda, mas eu acho que vai enxergar. Pode ver. Adeus, Lula. Você está feinado. Você morreu, Maria. É isso.